Parabéns Palabéns Parabéns Parabéns Paraca Parabéns Minha mãe me ligou 5 horas da manhã Eu tô aqui Ainda Pergunta por que ela falou, não lembro Eu sou desta Tá caindo De sono Bom dia Vamos lá Para mais um dia Bom dia, gente Agora oficial, né? Bom dia, bom dia, bom dia Hello, princes Hoje é o dia do meu aniversário Dia 23 de novembro Nossa, estou preta Meu Deus, estou preta Ui, melhorou E agora são seis e pouco Certo, quase sete horas da manhã Estou aqui no meu quarto Eu não dormi aqui não, dormi lá no meu quarto Meu irmão, porque ele está de serviço A minha cara estava sozinha Meu Deus, bagunça, Jesus do céu Olha a bagunça do meu quarto Tela Tela Está na zona Porque eu vou me mudar, né? Para quem conhece, sabe disso E hoje é o meu aniversário Eu vou gravar o dia do meu aniversário Vou gravar o que vai acontecer por aí Uma provinha básica Que eu vou fazer daqui a pouco Não é mesmo? Porque se não tivesse prova Não seria o meu aniversário Porque sempre tem prova no meu aniversário Parece um negócio Menino do céu Parece que eles calculam, sabe? E vamos fazer prova hoje E vamos ver o que vai acontecer Não sei bem o que vai acontecer, não Se vai acontecer alguma coisa Se não vai acontecer nada Mas Eu vou gravar hoje o dia para vocês Porque é o meu aniversário Então É um dia diferente, não é mesmo? Se você quer conferir como é que foi o meu dia É só que vai estar assistindo o vídeo E vem comigo Tchau Tchau Arrumada, né? Que parece que tá aparecendo até a gente A pessoa Né? Tomei um banho ali, gente Fazer uma maquiagem aqui Porque eu vou gravar agora Vou gravar dois vídeos de sexta O de sábado e o de domingo Ai, tô cansada, ó Ainda tenho que estudar para a prova Porque eu tenho prova daqui a pouco Então Eu tenho que estudar Tenho que gravar esse vídeo rapidinho Então bora ali gravar aqui rapidinho E eu já volto O que que eu tô gravando, hein? Assistindo assim Por uns spoilers Por aqui Ai, gente Terminei de gravar o primeiro vídeo Vou pro segundo Aí vou Olha Olha o meu estado, gente Isso não é só Vai ser lá lima Tchau 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 Tchau